Amor, hoje enfim nosso tão sonhado momento chegou, a hora de oficializar tudo que já construímos e começar a escrever mais um capítulo dessa nossa longa história. E como todo final das nossas cartinhas filosóficas, o nosso pra sempre nunca vai acabar. Te amo mil milhões, meu melhor amigo, pai do Bibi e meu marido. Tchau. Tchau. Larissa, meu bem. Você sabe que eu sou um pouco cético com algumas coisas, mas existem situações que desafiam a lógica. Qual a chance da garota que cresceu na Zona Sul se mudar para o outro lado da cidade, na mesma região em que eu moro? E qual a probabilidade dela estar no mesmo colégio, mesma série, mesma turma que a minha? Eu poderia até tentar calcular, mas chegaríamos em uma conclusão de ser quase impossível. E é por isso que eu passei a acreditar em destino. Obrigada por construir uma linda história comigo ao longo desses 13 anos. E temos muito ainda o que conquistar. Eu te amo mais que demais. Eu te amo mais que demais. Mas para agora eu acho que eu tenho que esperar. Tem ainda muito que eu quero dizer. É muito mais difícil agora com o céu no caminho. Eu vou contar os momentos até quando eu conseguir ver você. Eu só posso esperar para ver você novamente. E eu escolhi você. Nós nos escolhemos. E eu escolheria milhares de vezes, meu bem. Como diz a nossa música, Eu encontrei a razão para mim. E a razão é você. E eu te amo. Eu só posso esperar para ver você novamente. Ah, 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 ah Ah, ah, ah I just can't wait to see you again Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah I just can't wait to see you again ную Promise me that this is not the end I just can't wait I just can't wait to see you again